Nem acredito que já é hoje. É, parece que passou tão rápido. Mas então, os pais de vocês deixaram? A minha deixou. Também, né? De graça. Até ela. Dessa vez eu vou ficar de fora. O quê? A minha tia tá vindo pra minha casa esses dias e... Por que a câmera não quer focar? A minha tia tá vindo pra minha casa e como ela vem pouco aqui, eu decidi que era melhor aproveitar com ela. Ué, minha fé, é só levar a tia junto. Não, mas é sério, eu não vou poder participar dessa vez. Aham, tá. Ai, você já sabia que era mentira. Eu fiquei horror, gente. Então, já vamos pra casa fazer as nossas malas? É, a gente pode ligar uma pra outra e ficar lembrando das coisas que tem que trazer. Ah, tudo bem. Então, eu só vou pegar um hambúrguer vegetariano pra viagem pra mim comer em casa. Vocês vão querer alguma coisa? Não, obrigada. Ah, eu também tô de boa. Então, a gente vai te esperar lá fora e... é isso. Tá bom. Vamos. Ah, esqueceu de pagar. Eu pago. Se você insiste. Oi, moça, eu vou criar um hambúrguer vegetariano pra viagem. Pera, você é meio familiar. Ah, por quê? Acho que você é da minha escola. Pera, você trabalha? Quero dizer, você tem... Pera, você trabalha e vai pra escola? É, eu tô como jovem aprendiz por aqui. Ah, que top. Mas eu acho que eu nunca te vi na escola. Ah, na sua escola também vai ter um acampamento. Vai. É, eu espero te encontrar lá. Enfim, eu vou fazer seu pedido. Eu vou. Aqui está. Ah, muito obrigada. Meu Deus, que lanchão, hein? Acho que agora eu vou começar a organizar o mapa. Mas antes eu vou ligar pras meninas. Por que ele me atende? Cadê meu celular? Cadê esse celular? Ok, eu desisto. Remédio de enjoo. Confere. Deixar o celular no modo avião pra economizar a bateria. Confere. Protetor celular. Por que o celular não para de tocar? Ok, acho que ninguém está afim de cal. Então, acho que eu vou começar a organizar já. Acho que minha mala já está pronta. Ah, eu nem fiz minha mala ainda. Não, acho que minha mala já está afim de cal. Não, acho que minha mala já está afim de cal. Não, acho que minha mala já está afim de cal. Não, acho que minha mala já está afim de cal. Não, acho que minha mala já está afim de cal. Não, acho que minha mala já está afim de cal. Obrigado.